E agora nós chegamos aqui na Divino Design da Emita Garibaldi número 699 E hoje vamos falar de aparadores Giovanni, o aparador é uma peça super útil em uma casa Sim, eu acho que o aparador tem múltiplas funções, né, Carmen? Além de ser hiper decorativo, porque eu acho que ele te possibilita trabalhar com abajures, porta-retratos Com certeza Ou então decoração Aqui nós temos um exemplo que eu gosto muito, né O aparador atrasa um sofá, então que serve para dividir espaço E ele é bacana também, por exemplo, nesses apartamentos menores Quando tu não tens espaço para uma mesa lateral, tu pode botar o abajur Sim Porque ele vai funcionar, vai ter a mesma função, não é? Tu sabe que com abajur eu acho bacana Eu gosto muito também com bebidas em cima Também E uma bandeira Fica lindo Esse aqui, Carmen, ele é em madeira, tá? Que é esse tom que está se usando muito, né? Com o espelho dentro que dá uma leveza muito grande, né? Que é o X, que é um clássico E aí a gente tem outros modelos também que vale muito a pena ver Olha esse de depoição Olha que lindo, Giovanni Lindo, né? O aparador também com o apoio de uma mesa também é muito legal quando você vai convidar as pessoas, não é? Sim Então, por exemplo, aqui está do lado de uma mesa de jantar, é como tu falou Então, assim, eu adoro o aparador com abajur, eu acho que fica lindo Mas tu quer, por exemplo, botar saladas, a sobremesa ou os pratos, né? E esse já é bem diferente daquele, não é? Sim, esse é madeira rústica Aqui tu tem espaço daí pra botar os guardanapos de papel, o porta-copos Fica lindo, né? Tudo aquilo que vai te auxiliar na mesa Sim Aquele ali já é um outro modelo diferente, não é, Giovanni? Esse aqui já é todo de peroba Esse também, Carmen, como tu falou, para uma lateral de um sofá Para um espaço melhor O hall de entrada também eu gosto muito Pois é, os prédios também Os halls de entrada de prédios também usam muito, não é? E, assim, uma dica Eu, particularmente, não gosto de aparador vazio embaixo Eu também não ia falar isso agora, Surgita Dá uma sensação estranha, né? Então, pessoal, coloquem puff, coloquem guardas Que eu acho que fica bom Fica lindo Otimização de espaço Então, assim, tu botou dois guardas O guarda tu usa como mesa lateral Com certeza Como banco E não te dá uma sensação de vazio, né, Carmen? E falando em aparador, acho que vale muito a pena a gente mostrar aquilo que tu estava falando antes, né? Pois é, gente, assim, foi decretada a volta dos carrinhos de chá, não é? Esse aqui é um dos exemplos que o Giovanni tem E esses carrinhos de chá são super úteis Pra tu colocar numa varanda, deixar ele todo montadinho com suqueiras Os pratinhos, um bolo bom, não é? Ou do lado de uma mesa, esse aqui de aborre Ele tem inúmeras funções, né, Carmen? Eu já tive clientes que, ao invés de botar mesa lateral Colocou o carrinho na diagonal Porque tinha pouco espaço Botou abajur, botou bombonete, ficou lindo Essa ideia que tu traz, assim, de botar ele perto do jantar É porque a gente pensa também, agora nessa época de praia Ter um carrinho desses Tu convidar os amigos pra ficar numa varanda E tu colocar suqueiras, bombonete, zumbolo, pratinhos Fica lindo Fica lindo, não é? E até também como um carrinho de bar mesmo, né? Sem dúvida Botar bebidas, taças Que ele pode se movimentar na casa, não é? Eu acho que essa é uma peça bacana pra isso Um dia tu quer botar aqui, tu bota lá E tu vai poder trocar a decoração É uma peça super funcional, charmosa E esse é apenas um dos modelos, não é? Sim, a gente tem maior, mais profundo Esse aí é uma profundidade bem reduzida Pra quem tem menos espaço, não é? Mas não deixa de ser hiper charmoso E também ele é legal, gente, pra usar Pra botar flores até em cima Quando tu quer enfeitar a tua casa Pra receber a visita E o Carme auxiliar numa mesa, né? Daqui a pouco tu consegue botar pratos Botar os talheres ali em cima E deixa na lateral da mesa Fica muito charmoso Espaço de churrasqueira Não, e se tu vai fazer um jantar americano Tu pode botar os pratos aqui, copos E servir a comida na mesa Exatamente charmoso, né? E super útil Carme, eu acho que esse balcão vale muito a pena nós mostrarmos Pessoal, mais uma vez a madeira clara Chegando Um tamanho pequenininho, reduzido Mas extremamente charmoso Esse balcão com preço excelente Quanto? 900 reais Só? Lindo, né? Lindo Eu gosto muito dele Pessoal, assim Essa madeira clara Enserada Tá hoje muito, muito utilizado na Europa Então uma madeira de reflorestamento Eu gosto muito, sabe, Carme? Porque ele traz um rústico... E esses puxadores, esses meio medievais Que serão Uma graça, né? Um charme especial É isso aí, gente Nós queremos convidá-los, então Para vir conhecer A Divino Design A Divino Design que é uma loja, assim Que trabalha com muitos estilos Mas que tem o seu DNA Na madeira de demolição O mais rústico Não é Giovanni Mas aqui todos os estilos A gente encontra Estão presentes, né? Estão presentes E peças extremamente charmosas Com valor muito justo Em plena Anitta Garibaldi Hoje nós estamos aqui Na Anitta Garibaldi Número 699 Com estacionamento Quatro andares de loja Queremos todos um aqui? É isso aí Então tá, até semana que vem